Investir na formação de novos atletas e também incentivar a cidadania. É o programa Esporte e Lazer da Cidade, que só em Recife atende 3.200 pessoas. Entre as 24 modalidades, algumas são só para pessoas com deficiência, como o Goal Ball. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Fundada em 1536, Recife é uma das maiores metrópoles do Nordeste. Segundo o último censo do IBGE, tem mais de 1 milhão e meio de pessoas. Mas além de uma numerosa população e uma cultura característica, a cidade também desenvolve projetos sociais de esporte e lazer que mudam a vida de milhares de pessoas. O PELC tem uma proposta de garantir o direito das pessoas ao acesso ao esporte e lazer. Então na medida em que a gente consegue fazer essa parceria entre o Prefeitura do Recife e o Governo Federal, a gente está conseguindo implementar programas de esporte e lazer em várias comunidades da nossa cidade. O programa Esporte e Lazer na Cidade existe desde 2004 no Recife. 24 modalidades esportivas são oferecidas a 3.200 participantes de todas as idades. O judô é uma delas. Vinícius tem só 12 anos, mas já está de olho no futuro. Penso em entrar na Olimpíada, ser um campeão, né? Além das Olimpíadas, as Paralimpíadas são outra meta. Entre os alunos estão pessoas com deficiência. Gutenberg Lima tem deficiência auditiva e só voltou a lutar por conta do PELC. A técnica dele diz que ele quer conhecer pessoas e ganhar medalhas em 2016 no Rio de Janeiro. Ele diz que sonha alto, que ele quer competir, que quer ganhar medalha sim. Este é um exemplo de inclusão. O técnico dos garotos teve paralisia cerebral ao nascer, o que não o impede de ser uma autoridade em quadra. Ele treina, corrige, orienta. Já bota a cabeça! E utiliza parte do dinheiro que recebe, pouco mais de 600 reais, com os próprios alunos. E das 24 modalidades esportivas do PELC em Recife, algumas são direcionadas exclusivamente às pessoas com deficiência, como o gol-bol. Disputado por três jogadores de cada lado com deficiência visual, os pés dão lugar às mãos em arremessos contra o gol-adversário. O objetivo do jogo é marcar gols com uma bola especial, que tem um guiso dentro dela. Vence o time que tiver mais pontaria. Kim Wagner é maçoterapeuta. Há cinco anos joga gol-bol e um sonho não sai da cabeça. Meu sonho, como de qualquer outro atleta de gol-bol, é chegar um dia e poder defender a seleção brasileira. É atrás disso que eu corro, é por isso que eu jogo. Primeiramente porque eu gosto e eu gostaria muito de um dia ter a oportunidade de defender o meu país.